UpDownStocks.com Taking the guesswork Out of the stock market Então agora eu estou aqui na 281 no Texas Estou ainda 140km de McAllen MacAllen Aqui a típica paisagem do sul do México Desculpa, do sul do Texas É que Eu falei México porque já é tanto Gente aqui Descendência mexicana, espanhola E bastante picape Bastante lojas de Restaurantes de tacos, comida mexicana Você já se sente no No clima Como se estivesse no México praticamente Já havia até carro com placa do México E até cabeçada da fronteira fazer algum negócio aqui A casinha Humilde aí do cara Tchau 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 Tchau